Sol ou chuva? Hoje é só segunda-feira. Boa tarde, Ariane. A gente quer saber como é que fica o tempo ao longo dessa semana em Santa Catarina. Oi, Udiane. Boa tarde. Boa notícia. Tempo bom para os próximos dias. Semana começa com a influência de uma massa de ar seco que deixa o tempo estável em Santa Catarina. Por isso, nesta segunda-feira, o sol aparece em todas as regiões. Já em relação às temperaturas, fez frio pela manhã lá em Bom Jardim da Serra. A mínima registrada foi de um grau negativo. Mas agora as temperaturas já estão mais agradáveis, tanto por lá como em todo o estado. A máxima hoje deve ser de 24 graus aqui no litoral e 18 na Serra Catarinense. Na terça-feira e ao longo dessa semana, também vamos ter predomínio de sol. As temperaturas ficam baixas no amanhecer e à noite e sobem ao longo do dia. Amanhã a máxima em Chapecó pode chegar a 27 graus e 19 em Lages na Serra Catarinense. Às primeiras horas da manhã também devemos ter nevoeiros em algumas cidades. Uma boa semana a todos e até amanhã, Eudiane. Até amanhã, Ariana. Obrigada.